Música A sala de leitura Salim Miguel, do Hospital Universitário, completa seis anos. Para comemorar a data, foi organizada uma confraternização entre funcionários e amigos. O professor e escritor Salim Miguel, que dá nome ao local, esteve presente no evento. Os maiores aplausos e merece cada vez mais ser incentivada. A sala de leitura foi inaugurada no dia 8 de novembro de 2005 e pode ser utilizada por pacientes, seus acompanhantes e por funcionários. Hoje, conta com um acervo de cerca de 4 mil obras. A sala funciona de segunda a sexta-feira, no terceiro andar do Hospital Universitário. Música Música